Meus queridos, agora vamos fazer uma... Você viu o vídeo anterior, eu estava lá em cima fazendo apontamento Agora eu vou fazer aqui a configuração, beleza? Então, aquele vídeo foi só de apontamento Vou mostrar para você como é que o sol quente demais Para completar um papo com você Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar Fazendo a configuração do satélite 61W É pedido de um inscrito, certo? De um inscrito aqui no canal, me solicitou Para que eu pudesse fazer esse vídeo E ele está em curiosidade de saber, né? Pode dizer assim Estou aqui com o aparelho SatMax 5, gente, ó O da Elsys, SatMax 5 Vamos adicionar o 61W aqui e fazer busca, vamos lá Vem aqui, ou aqui ou aqui, tanto faz Se você vir aqui, você tem um atalho Se você vir aqui, você já vai direto Aqui está o satélite que está selecionado Que é o Star One D2, KU E aqui está aqui, adicionar satélite A cor verde do seu controle remoto Você dá um toque na cor verde aqui Ele coloca um novo satélite aqui O Neussat 5 O Neussat 4 seria o satélite que eu usei No... No 65W O Neussat 5 vai ser o que eu vou usar agora no 65 Adicionei novo satélite? Vou vir aqui, marco ele aqui Ele normalmente, gente, quando você adiciona Deixa eu voltar aqui, deixa eu mostrar rapidinho Ele aqui, você vê, ó Ele está em banda C Você joga para o lado, vem aqui e coloca KU Aí você retorna A não ser que você vá utilizar ele em banda C, tá? Se não for em banda C, é banda KU Eu vou marcar o Neussat 5 Vou deixar aqui tudo certinho Certo? Apagar Renomear satélite Você pode colocar o nome que você quiser Eu vou deixar ali o Sate 5 mesmo E procurar canais Que significa o botãozinho L, E, G Leg, legenda, né? Aqui no meio, ó Do Sate Max 5 Bate OK Busca cega todos os canais E busca cega canais abertos Eu posso fazer os dois tipos de busca Só com todos os canais Ou com canais abertos Então aqui eu vou fazer com todos os canais Lembrando a você que eu estou no Meia 1W Já começou a buscar, gente? Vai iniciar a busca aqui Se no Meia 5 demorou um pouquinho Esse aqui vai demorar muito mais Devido a ter mais transponder Já começou a achar transponder Já assinar o transponder, né? Antes mesmo de iniciar o processo E quando acha canal novo Aparece aqui em cima, ó Numeração, a quantidade que achou E os canais começam a aparecer aqui Canais aqui e rádio aqui Então, tudo passo a passo Pra que você possa aprender aí Detalhado aí Se demorar muito Eu pauso o vídeo Mas o objetivo aqui é mostrar pra você Como que está sendo feito Esse apontamento aqui Esse trabalho aqui Beleza? Lembrando a você que estou No satélite 6.1.w Amazonas Fazendo uma busca nele E assim que terminar Vamos ver quantos canais buscou E se alguns pegou Lembrando a você mais uma vez Que eu não posso mostrar imagem, tá, gente? Eu não posso mostrar imagem Nem muito menos áudio Então não tem como Te mostrar essa imagem Aqui no meu canal Beleza? Porque se não dá direito autoral Aí depois eu perco meu canal Por causa de bobeira, né? Uma coisa que eu poderia Continuar te ensinando aí Eu perco o canal Progresso Já está mais ou menos assim Uns 10% já de progresso Vou deixar continuar aqui pra ver Até o momento Não buscou nenhum canal Nem de rádio E nem de TV Como você está observando Comigo aí Passo a passo E transponder com sinal Já passou por umas 5 5 transponders já com sinal Bom Não um sinal Igual esse aqui Um pouquinho Mas sinal bom E vamos aguardar aí pra ver Vamos esperar finalizar Pra ver como que vai achar O transponder Edson Precisa colocar 70W 65W Não necessário, gente Você pode colocar Mas como você colocou Banda KU E é um novo satélite Todas as transponders Que tem naquele satélite Vai ser buscado aqui Que você está fazendo Busca cega Vai ser Vai ser achada aqui A transponder E ao achar a transponder Você vai achar os canais Nessa transponder Se tiver Então não é necessário Você fazer busca Você Colocar lá 61W 65W Não, não é necessário Já começou a buscar os canais Aqui Já está com 20 canais Buscados Certo Todos eles aqui Estão com CH15 CH17 CH18 E assim por diante CH20 Agora que achou O canal informativo Inter, né E o Peru TV Peru E agora vamos continuar EWTN 23, né 23, né 23, né Vamos continuar aqui Quer ver, ó Estamos aí no progresso TV mais HD Progresso aí Mais ou menos Do 60% Já realizado E eu peço E eu peço a você Peço a você que você Inscreva no canal Ative o sin E deixe o comentário Esse teste Que eu estou fazendo aqui É o 7 Max 5 No meu Um W Que é o Amazonas Vou fazer outros vídeos Na Sky Entre outros satélites Pra te mostrar Como é que vai ficar funcionando E se vai ou se não vai Qual o positivo feedback aí O gás passou, gente Passou o nome do gás aí Ó CNT Esportes HD Vamos continuar Até finalizar a busca Estou com 29 canais TV Peru 7.3 Vamos buscar até finalizar tudo Pra ver quantos canais vai dar 29 canais Gente, eu peço a você Que você aí Inscreva-se Ajuda o canal aí Vamos aí Deixar aquela moral Deixando aquele like Aquele joinha bacana Pro canal crescer cada vez mais E sempre tentando trazer Pra você informações aí Tentando ajudar com você Com tutoriais Pra melhor te atender aí Beleza? Lembrando mais uma vez Pra quem chegou agora No vídeo Esse satélite aqui É o satélite M1W É o satélite Amazonas Estou testando Fazendo busca de canais Nesse aparelho aqui Que é a ELSI Sat Mark V Certo? Então Que é um site VD regional Foi até pedido De um inscrito aqui Do canal Que me solicitou Para fazer Colocar o Um site VD regional Do M1W No M1W No caso Que é o Amazonas E assim Eu estou atendendo O pedido dele E estou fazendo um teste Já achou até agora 30 canais Vamos aguardar aqui Continuar aqui O progresso aqui Finalizou com 30 canais Zero rádio E aperta OK Deixa eu virar de lado aqui Lá pra fora Só um minuto Deixa eu baixar O volume todo aqui E agora eu vou bater um OK Por favor Aguarda um instante Vou continuar Deixa eu mudar pra cá Gente Vou colocar no Nilsat 5 Da mesma forma Que eu ensinei você No T-O Vamos começar No CH1 Vamos ver aqui Passo a passo Ver se tem alguma coisa Diferente aqui Se vai pegar Se não vai CH2 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 pegou Gente Que é TVC Quer ver CH1 Vamos aguardar Que demora um pouquinho Pra entrar Sinal não detectado CH2 Rede de educação Também não CH3 Que é o canal TVC Funcionou CH4 Também o mesmo canal TVC CH5 Mesmo canal CH6 Mesmo canal CH7 Mesmo canal CH8 Mesmo canal CH9 Mesmo canal CH10 Mesmo CH11 CH12 Mesmo 12 Também Deve ser o mesmo Vamos continuar Aqui por 13 Vamos continuar Por 14 Vamos continuar Por 15 Lembrando você Que é CH Até o 20 CH16 CH17 CH17 CH18 CH18 CH19 CH20 CH20 CH18 TV Peru TV Isto Normal TV Peru Canal Informativo Inter Normal Funcionando EWTN Também Normal Funcionando EV Mais HD Também Normal Funcionando TV mais Normal Também normal funcionando TV Peru 7.3 Também funcionando Notícias né CNT Sports HD Vamos ver Não vai entrar Não entrou até agora Canal informativo Tela azul Columida É o canal institucional Que é filme antigo Tá funcionando O Televisentro Também normal que é o TVC Então meus queridos é isso aí Funcionou né Alguns canaisinho Pega normal Lembrando a você que só vai funcionar aí os canais que não são codificados Eu estou aqui fiz uma busca No 65W, no 61W No 65W Agora depois eu vou fazer um apontamento para o O satélite da Oi E vou fazer um teste No satélite da Oi juntamente com você passo a passo Beleza? Então eu peço a você que você inscreva-se no canal Ative o sino Deixe o comentário Ajude o canal a crescer aí Porque mesmo quando a gente faz umas doideiras dessas aí Umas experiências Para tentar te informar Mesmo sabendo Que talvez nós já fizemos né Mas eu gosto de fazer Quando eu vou fazer um vídeo Eu gosto de fazer Te mostrar Para ver realmente Como que está Como que vai funcionar Ou se não vai funcionar Está funcionando Todos os canais do 61W que achou aqui Está funcionando Beleza? Mas é isso aí Qualquer novidade Por isso que eu peço a você Inscreva-se Ative o sino Porque qualquer novidade Você vai receber na sua casa o vídeo em primeira mão Agora eu vou lá em cima de novo Vou fazer o apontamento para o meia Para o satélite da OITV Certo? Vamos apontar para a OITV E vamos aí Fazer uma experiência também na OITV Se esse vídeo não sair hoje Mais essa semana aí Vai sair esse vídeo Com a experiência no satélite da OITV Logo depois eu vou experimentar o da Sky Que é logo do lado E assim por diante Beleza meus queridos? Vamos ficando por aqui Um grande abraço a todos Espero ter ajudado E show!